Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Fio Afio Crochê. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo dessa sandalinha aqui. Essa sandalinha mede 10 centímetros e vai servir para um bebezinho de 3 a 6 meses, dependendo do pé do bebê. Aí, na mesma sandalinha, eu trouxe duas opções para vocês. Vocês podem fazer ela assim com florzinha ou com lacinho. Na hora de fazer ela é a mesma coisa, só vai mudar aqui a decoração. Em uma eu coloquei florzinha e na outra eu coloquei um lacinho. Aí aqui também, no lugar da fivelinha, quem não quiser colocar fivelinha, pode colocar velcro ou pode colocar botão também, que dá certo. Aí, para a gente fazer essa sandalinha, nós vamos precisar de meia pérola. Essa numeração aqui é número 5, 5 ou 6. Esqueci agora. Vamos precisar também de botões, botões não. É essas pérolazinhas aqui em formato de coração. Vamos precisar de fivela. Tesoura para cortar as sobras de linha. Vamos precisar da agulha 1.75. Olha, 1.75. A linha. Essa cor aqui, ó, que eu fiz a sandalinha verde, que é a que eu vou mostrar o passo a passo aqui no vídeo. 55, 56 a cor. E a tex dela é 378. Vamos precisar também de linha branca. A tex é a mesma também, 378. Aqui eu fiz a solinha em duas cores. Uma solinha branca e uma verdinha. Aí, vamos precisar também de cola, que é para colar os coraçõezinhos, as pérolas, as florzinhas, né? Vamos precisar de agulha, que é para costurar aqui as partes dela na sola. E quem quiser botão também vai precisar do botão. Quem não for colocar botão, vai precisar de fivelinhas. E para fazer a vermelha, pessoal, eu usei também a linha com a tex 378. E a cor dela é 3581. E para fazer a outra solinha, da vermelha, eu usei também essa linha aqui marrom. A tex dela também é 378 e a cor é 7625. Aí, pessoal, na hora que eu fui editar o vídeo, eu acabei cortando o pedaço em que eu ensino essa parte aqui, ó. De quantos pontos vocês vão contar para amarrar a linha lá do comecinho, quando eu comecei a fazer a sandalinha. Então, vocês vão colocar a agulha aqui certinho, ó. Lá onde tem as correntinhas, que a gente fez para iniciar a sola, ó. Aí, deu certo nesse ponto aqui, né? Então, a partir desse ponto, vocês vão contar 13 pontinhos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Aí, no décimo quarto ponto, vocês vão amarrar a linha, que é para começar a fazer essa parte aqui. Aí, pessoal, para começar, eu vou colocar a minha agulha aqui, é onde eu amarrei a linha, e vou fazer 35 correntinhas. Duas, três, quatro, aí eu vou fazer aqui até completar 35 correntinhas. Aí, eu fiz aqui minhas 35 correntinhas, venho aqui para o outro lado, vejo se está certo aqui, ó. Vocês vão prestar bem atenção para não ficar torto. Vamos inserir a nossa agulha aqui nesse pontinho, ó. E fechar com ponto baixíssimo. Fiz aqui meu ponto baixíssimo. Aí, eu venho nesse próximo ponto aqui, faço mais um ponto baixíssimo. Venho no próximo ponto, e faço mais um ponto baixíssimo. Agora, eu faço uma correntinha, viro o meu trabalho aqui, e vou fazer um ponto alto na primeira correntinha que tem aqui, ó. Que, no caso, é a última que eu fiz, né? Ó. Vou fazer um ponto alto. Venho para a próxima correntinha, faço mais um ponto alto. Na próxima. Na próxima. Ó, em cada correntinha, eu tô colocando um ponto alto. Já fiz quatro pontos altos. Venho na próxima aqui, faço o quinto ponto alto. Agora, aqui na sexta correntinha, nós vamos colocar três pontos altos. Ó, nessa mesma correntinha, nós colocamos três pontos altos. Fiz meus três pontos altos, agora venho na próxima correntinha, ó. Ela quase que desapareceu por causa dos três que a gente colocou aqui, mas tem uma correntinha bem aqui, ó. Então, eu não vou pular ela, eu vou colocar um ponto alto aqui nela. Tá um pouquinho complicado aqui de fazer ela. Ó, agora eu vou seguindo, pessoal, com um ponto alto para cada correntinha, até ficar faltando seis correntinhas aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aí, quando chegar aqui nessa correntinha aqui, eu vou colocar três pontos altos, igual eu fiz aqui, ó. Três pontos altos na mesma correntinha. Eu vou fazer aqui também nessa sexta. Aí, depois, nas cinco correntinhas que sobrar, eu coloco um ponto alto para cada correntinha. Então, eu vou fazer aqui, terminar essa minha parte aqui, já volto pra gente continuar. Aí, pessoal, ó, chegando aqui na sexta correntinha, né, contando daqui pra cá, eu coloquei três pontos altos juntos, igual eu fiz aqui desse outro lado, ó. Aí, nas outras correntinhas que sobraram, eu coloquei um ponto alto para cada correntinha. Aí, agora, a gente vem aqui, ó, ponta uma, aí duas, na segunda correntinha, eu fecho aqui com um ponto baixíssimo, ó. Fechei com um ponto baixíssimo, faço mais um pontinho aqui pra não soltar e corto a minha linha. Agora, nós vamos fazer a volta de ponto baixíssimo, que vai arrumar isso aqui, ó, porque no momento tá parecendo aqui que tá muito grande, muito folgado, né, mas quando a gente passa a volta de ponto baixíssimo, ela arruma e fica lá igual, tá, as outras. E aí, pessoal, lá com aquele pedaço de linha que eu deixei, na hora de amarrar, eu venho lá no pontinho onde eu comecei, onde eu amarrei, né, ó. Vem no pontinho onde eu amarrei a linha. E vou fazendo ponto baixíssimo, ó, em cada correntinha, eu faço um ponto baixíssimo, ó. Cada alcinha da correntinha lá, que a gente fez pra iniciar essa parte, eu vou fazendo um ponto baixíssimo. Aí, eu vou fazendo assim, pessoal, até chegar lá do outro lado, ó. Ó, em cada alcinha dessas, que é lá das correntinhas que a gente fez pra fazer essa parte aqui, ó, eu tô colocando um ponto baixíssimo e tá ficando assim. Então, eu vou fazer assim até chegar aqui desse outro lado. Eu vou terminar essa minha parte aqui e já volto. Aí, pessoal, fiz aqui minha volta de ponto baixíssimo, ó. Fiz aqui até chegar aqui na última correntinha, né. Então, eu vou puxar agora a minha linha aqui, ó. Eu acabei deixando um pedaço grande demais, vai sobrar ainda. Ó, puxei minha linha, agora eu vou passar ela aqui pra trás, que é pra gente vir pro outro lado. Vou puxar ela aqui, ó. Puxo. Agora, eu venho aqui. Ó, nesse pontinho aqui, ó. E puxo ela aqui pra frente. Agora, eu venho aqui no pontinho aonde eu fiz aqui, onde eu unia essa parte aqui, né. Onde eu vinha aqui na segunda correntinha pra começar a fazer a carreira de ponto alto. Eu venho aqui, ó. E já começo a fazer... Venho no primeiro ponto alto aqui, ó. E já começo a fazer meus pontos baixíssimos, ó. Aí, pra cada ponto alto, eu faço um ponto baixíssimo. Ó, cada pontinho alto, eu coloco um ponto baixíssimo. Aí, eu vou fazer assim até chegar lá do outro lado. Quando chegar lá, é só cortar a linha, arrematar direitinho e fica pronta essa parte aqui. Então, eu vou terminar aqui minha parte e já volto pra gente continuar. Pronto, pessoal. Finalizei aqui essa parte, ó. E ficou assim. Agora, nós vamos fazer aquela tirinha que vem aqui, ó. Pra botuar. Ela, a gente faz separada e depois a gente costura. Aí, pra começar ela, nós vamos fazer 38 correntinhas. Aí, pessoal. Fiz aqui minhas 38 correntinhas. Agora, eu venho aqui, ó. Na terceira correntinha, contando daqui pra cá. E faço... Um ponto baixo. Ó. Aí, nós vamos fazer um ponto baixo para cada correntinha. Até chegar no finalzinho lá. Quem for colocar botão, já deixa as casinhas aqui, ó. As casinhas dos botões. Quem for colocar a fivelinha, ou velcro, é só fazer direto igual eu tô fazendo aqui. Um ponto baixo para cada correntinha. Aí, nós vamos fazer assim até chegar lá na última correntinha. Aí, eu fiz aqui minha volta de ponto baixo, ó. Para cada correntinha, eu coloquei um ponto baixo. Chegando aqui na última correntinha, né? Fiz mais um ponto baixo. Agora, eu faço uma correntinha. Venho aqui, ó. Para a primeira alcinha da primeira correntinha que eu fiz para começar esse trabalho. E vou fazer um ponto baixíssimo, ó. Fiz um ponto baixíssimo. Agora, pessoal, em cada alcinha dessas aqui, ó. Eu vou colocar um ponto baixíssimo. Ó. Nós vamos fazer assim, em volta desse trabalho aqui todo. Essa volta de ponto baixíssimo, nós vamos seguir aqui, dar a volta aqui, e indo para cada ponto baixo, um ponto baixíssimo. Até chegar aqui aonde a gente iniciou essa carreira. Então, eu vou fazer aqui minha volta de ponto baixíssimo, ó. Vamos dar a volta aqui nele, com ponto baixíssimo. Eu vou fazer aqui, já volto. Aí, pessoal, fiz aqui minha volta de ponto baixíssimo, e ficou assim. Aí, depois, é só cortar a linha, ó. E já deixo um pedaço que dê para eu costurar ela aqui, ó. Costurar lá em cima daqueles três pontos altos que eu fiz na mesma correntinha. Nós vamos costurar ela assim, ó. Quando eu for costurar meus pezinhos, nós vamos prestar atenção para não fechar para o mesmo lado, né? Aquela lá, tá fechando para esse lado aqui. Então, eu costurei ela aqui, para fechar para esse lado. Já essa, eu vou costurar ela aqui, que é para ela fechar para esse lado aqui, ó. Então, nós vamos vir com a nossa agulha de costurar e costurar ela ali. Aí, pessoal, coloquei aqui minha agulha na linha. Agora, eu venho aqui, ó. Lá onde tem aqueles três pontos altos na mesma correntinha, ó. Coloco aqui assim, ó. Desse jeito, não deixo passar para cá e nem coloco muito na pontinha. Eu coloco aqui certinho, ó. Ó. Agora, é só vir com a agulha e costurar. Agora, é só ir costurando. Então, eu vou costurar aqui a minha, pessoal, e já volto para a gente continuar. Então, pessoal, costurei aqui, ó. Do jeito que ficou. Aí, coloquei um alfinetezinho aqui, só para prender aqui, para vocês verem como que tá. Depois, vou colocar a fivelinha e ficou assim essa parte. Essa parte de trás tá praticamente pronta. Só falta a fivelinha. Agora, nós vamos fazer aqui a parte da frente. E para começar essa parte da frente, nós vamos fazer 23 correntinhas. Fiz aqui minhas 23 correntinhas. Agora, nós vamos aqui na terceira correntinha e vamos fazer um ponto baixo. Aí, para cada correntinha, eu vou colocando um ponto baixo. Aí, eu vou fazer assim até chegar lá no finalzinho, até chegar aqui na última correntinha. Então, eu vou fazer aqui e já volto. Fiz aqui minha carreira de ponto baixo. E contando com essas duas correntinhas aqui do início da carreira, nós ficamos com 22 pontos aqui. A terceira carreira, eu vou fazer duas correntinhas. Terceira não, a segunda carreira. Duas correntinhas, viro meu trabalho, venho aqui no primeiro ponto. Porque nós estamos fazendo um aumento aqui. Então, eu venho aqui no primeiro ponto e faço um ponto baixo. Agora, eu sigo com um ponto baixo para cada ponto de base até finalizar essa carreira. Essa carreira aqui, como a gente fez um aumento, ela vai ficar com 23 pontos. A primeira ficou com 22, essa segunda aqui vai ficar com 23 pontos. Então, eu vou fazer aqui e já volto. Aí, pessoal, finalizando aqui a segunda carreira, ó, aqui cabe um ponto. E aqui nas correntinhas, ó, cabe mais um ponto. Pronto. Segunda carreira ficou com 23 pontos. A terceira carreira é a mesma coisa. Nós vamos fazer duas correntinhas, virar o trabalho, venho aqui no primeiro ponto e faço um ponto. Estamos fazendo um aumento. Agora, é só seguir com um ponto baixo para cada ponto de base até finalizar essa carreira. Essa terceira carreira aqui vai ficar com 24 pontos. Finalizei aqui a terceira carreira. Agora, vamos para a quarta. Na quarta carreira, eu vou fazer duas correntinhas, virar meu trabalho, venho aqui nesse primeiro ponto e faço um ponto baixo. Venho no próximo e faço mais um ponto baixo. Aí, eu vou fazendo assim, pessoal, até completar 12 pontos, contando com as duas correntinhas que a gente faz para iniciar a carreira. Então, aqui eu já tenho, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Já tenho cinco pontos, aí eu vou fazer aqui até completar 12. Um ponto para cada ponto de base. Fiz meus 12 pontos aqui, ó. Agora, nós vamos fazer 16 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Vou virar meu trabalho e vou voltar com um ponto baixo, um ponto para cada correntinha. E chegando aqui, um ponto para cada ponto de base, até chegar aqui no último pontinho, ó. Só vim aqui na terceira correntinha e faço meu ponto baixo. Venho na próxima correntinha e mais um ponto baixo. Aí, eu vou fazer assim, pessoal, até terminar essa carreira aqui. Aqui, pessoal, fiz minha carreira de ponto baixo aqui, ó. Agora, eu venho aqui naqueles 12 pontos baixos que eu fiz e vou colocar um ponto para cada ponto de base, ó. Para cada pontinho, eu vou colocar um ponto baixo. Aí, essa carreira aqui, que é a quinta, ó. Ela ficou com 27 pontos, contando com as duas correntinhas aqui do começo. A sexta e última carreira, nós vamos fazer, ó, duas correntinhas, viro meu trabalho. Agora, eu não vou fazer mais aumento. Eu já venho aqui no próximo ponto. E vou seguir minha carreira aqui de ponto baixo. Essa última carreira aqui, que é a sexta, ela vai ter a mesma quantidade da quinta carreira. A mesma quantidade de pontos. Então, eu vou terminar aqui minha quinta carreira e já volto. Minha quinta, não, minha sexta carreira. Aqui, pessoal, fiz aqui minha sexta e última carreira. Agora, se eu fosse fazer esse lado aqui, ó, para ficar igual aquele para esse lado, então, eu não ia cortar minha linha. Eu já ia voltar aqui com a carreira de ponto baixíssimo, ó. Voltando aqui com a carreira de ponto baixíssimo. E depois, cortava a linha aqui, deixando um pedaço já para costurar. Mas, como esse aqui vai ser para esse lado, ó. Ela vai ter que ficar para esse lado aqui. Então, eu vou ter que começar a minha volta de ponto baixíssimo desse lado aqui. Então, eu vou ter que cortar minha linha ali, depois amarrar uma linha aqui e começar a minha carreira de ponto baixíssimo. Então, eu vou cortar aqui minha linha e já volto. Aqui, pessoal. Deixa eu explicar mais uma vez para vocês. Quando a sandalinha é para ficar com essa parte aqui, ó, com essas duas pontas para esse lado, eu começo minha volta de ponto baixíssimo daqui, ó. Dessa parte aqui, ó. Agora, quando é para ela ficar para esse lado aqui, eu vou começar daqui, ó. Só que virado para o outro lado, né, ó. Para cá, eu começo aqui, para ela vir para esse lado. Aí, para esse outro lado aqui, para não ficar do lado avesso, eu começo aqui, ó. Aí, eu vou fazer uma volta de ponto baixíssimo aqui nessa carreira. E uma aqui nessa carreira aqui de baixo, ó. Que foi a primeira carreira que a gente fez. Então, aqui também eu vou fazer uma volta de ponto baixíssimo. Vou pegar aqui a minha agulha. Venho aqui na primeira alcinha da correntinha que tem aqui. E vou fazer meus pontos baixíssimos. Para cada alcinha, eu vou colocar um ponto baixíssimo. Ó, tá ficando assim. Então, eu vou terminar aqui minha carreira de ponto baixíssimo e já volto. Aí, quando eu for cortar a linha aqui, ó. Eu termino ela bem aqui. Quando chegar aqui, eu vou cortar a minha linha. Mas já deixando um pedaço que é para costurar lá na solinha. Aqui, pessoal. Fiz minha carreira de ponto baixíssimo. Aqui, ó. E ficou assim. Aí, já deixei aqui um pedaço de linha que é para me costurar na solinha. Agora, eu venho aqui fazer uma carreira de ponto baixíssimo aqui na parte de cima também. Venho aqui na segunda correntinha, né. Que é daquelas duas correntinhas que a gente faz para iniciar a carreira. Então, eu venho aqui, ó. E já começo a fazer minha volta de ponto baixíssimo. Ó. Para cada pontinho, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Aí, eu vou fazer assim. Até chegar aqui no último pontinho, ó. Chegando aqui no último pontinho, eu corto a linha, deixando já um pedacinho também. Que dê para eu me costurar essas duas partes aqui lá na solinha. Então, vou terminar aqui e já volto. Então, pessoal, fiz aqui minha carreira de ponto baixíssimo aqui, ó. E ficou assim. Fiz aqui embaixo e fiz aqui em cima. E ficou assim. Agora, nós vamos marcar aqui aonde a gente vai costurar aqui na solinha. Aí, pessoal. Na hora de costurar essa parte aqui na solinha, nós vamos contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí, aqui no oitavo ponto, eu marco aonde eu vou começar a costurar. Aí, ó. A partir desse oitavo ponto aqui, eu conto, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aí, no nono ponto aqui, eu marco aonde eu vou terminar de costurar. Então, eu começo aqui no oitavo. E depois, contando ali, aqui dá nove. Aí, eu paro aqui nesse. Ó. Já coloquei minha agulha aqui na linha que eu deixei. Ó. Esse lado menor fica aqui pra frente. E esse lado maior vai ficar, ó. Lá pro lado do calcanhar. Então, eu vou colocar aqui, ó. E bem aqui nesse pontinho onde eu marquei, eu vou começar a costurar. Vou tirar minha aqui, meu pedaço de linha que eu marquei só pra mim saber onde eu vou começar a costurar. E agora, pessoal, é só costurar. Agora, eu vou costurar aqui até onde tá marcado. Então, eu vou costurar aqui a minha. Já volto. E nós vamos costurando, pessoal, nesses pontinhos verdinhos aqui, ó. Nesses pontos baixíssimos que a gente fez pra unir uma sola na outra. Então, são nesses pontos que eu costuro, ó. Pegando eles e essa parte aqui de cima. E aí, pessoal, costurei esse lado e ficou assim. Aí, pra vir costurar aqui o outro lado, nós vamos contar aqui, ó. Contei um pontinho. Então, esse pontinho aqui eu vou pular. Aí, eu vou colocar, marcar aqui aonde eu vou começar a costurar nesse segundo ponto aqui. Aí, eu marquei, aí nele eu conto um, dois, três, quatro. Aí, no quarto ponto, eu marco de novo aonde eu vou costurar. Que é essa parte aqui, ó. Então, nesses quatro pontos aqui, eu vou costurar essa tirinha aqui. Aí, depois eu conto aqui de novo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí, no sétimo ponto, eu marco aonde eu vou costurar essa outra tirinha aqui, ó. Aí, a partir do sétimo ponto aqui que eu marquei, a partir dele eu vou contar de novo. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí, no quinto ponto, eu marco aonde eu vou parar de costurar essa parte aqui. Aí, eu já coloquei minha linha. Agora, é só costurar aqui. Aí, quando eu terminar de costurar essa parte, eu não corto minha linha. Aí, eu vou, passo ela lá pra perto da onde eu vou costurar essa outra parte aqui, ó. E costuro ela também. Aí, não precisa cortar a linha. Então, eu vou costurar aqui a minha e já mostro. Então, pessoal, costurei aqui, ó. Nessa parte aqui. Agora, eu venho, coloco minha linha aqui pra trás da solinha. Que é pra mim ir lá pra onde eu vou costurar a outra parte ali. Passei ela aqui pra trás da solinha. Agora, eu venho aqui, ó. Por entre os pontos e chego bem próximo aonde tá marcado pra eu começar a costurar a outra parte. Ó. Passei. Ó. Agora, é só vim aqui e costurar. Ó. Passo ela lá pra cima. Bem próximo do ponto. E agora, é só costurar. Costurei, pessoal, aqui o lado, ó. E ficou assim. Agora, nós vamos fazer as florzinhas, que é pra decorar aqui. E também o lacinho da vermelha. Vou mostrar pra vocês o passo a passo da florzinha e do lacinho. Aí, quem quiser ela com florzinha, faz as florzinhas. E quem quiser com lacinho, faz o lacinho. Aí, pra fazer a florzinha, nós vamos fazer cinco correntinhas. Bem aqui na primeira que eu fiz e fecho com um ponto baixíssimo. Faço uma, duas correntinhas. Faço dois pontos altos, ó. Aqui no meio. Fiz um. Dois. Aí, faço uma, duas correntinhas. Venho aqui no meio, ó. Entre as correntinhas. E fecho com um ponto baixíssimo. Aí, eu fiz uma pétala. Aí, faço duas correntinhas novamente. Faço dois pontos altos. E faço uma, duas correntinhas novamente. Fecho com um ponto baixíssimo, ó. Fiz duas pétalas. Aí, eu vou fazendo assim até completar cinco pétalazinhas. Aí, a gente vai arrumando aqui que é pra caber as outras pétalas. Então, vou terminar aqui essa florzinha e já volto. Aí, eu fiz aqui as florzinhas e ficaram assim, ó. São duas florzinhas que vai na sandalinha. Aí, eu fiz as duas florzinhas. Agora, é só vir com o coraçãozinho de meia pérola. Meia pérola em formato de coração e colar aqui, ó. Bem no meio da florzinha. Colo uma aqui e colo a outra. Depois, é só colar lá na sandalinha. Agora, vamos fazer o lacinho. Aí, pra fazer o lacinho, nós vamos fazer dez correntinhas. Aí, eu venho aqui na terceira correntinha e faço um ponto baixo. Venho na próxima correntinha e faço outro ponto baixo. Aí, eu vou fazendo um ponto baixo para cada correntinha até chegar aqui nessa última. Então, pessoal, fiz aqui minha carreira de ponto baixo, né. Fiquei aqui no total de dez pontos, contando com as duas correntinhas aqui do início da carreira. Então, deu dez pontos. Aí, a segunda carreira, nós vamos fazer duas correntinhas, virar o trabalho, venho aqui no próximo ponto e pego só na alça de trás do ponto. Ó, nós vamos pegando só na alça de trás do ponto. Então, nós vamos fazer seis voltas. Como eu já tenho uma, né, tô fazendo a segunda. Aí, eu vou fazer mais quatro voltas de ponto baixo. Pegando assim na alça de trás do ponto. E todas as carreiras, todas as seis carreiras vão ter a mesma quantidade de pontos. Que são as duas correntinhas e mais nove pontos baixos. Que no total dá dez. Então, nós vamos fazer assim. Aí, eu tô encerrando aqui a segunda carreira. Ó, fiz assim. Aí, a terceira carreira, ó, duas correntinhas, viro o trabalho, venho no próximo ponto, pegando na alcinha de trás, ó. Essas carreiras todas vão ser pegando na alça de trás. Aí, vamos fazer assim até completar seis voltas, seis carreiras. Então, eu vou terminar aqui, fazer minhas seis carreiras e já volto. Então, pessoal, fiz aqui minhas seis carreiras de ponto baixo, pegando na alcinha de trás do ponto e ficou assim. Agora, pra formar o lacinho, nós vamos pegar aqui e amarrar uma linha bem no meio, ó. Aqui não tem segredo, é só amarrar a linha aqui e já fica pronta essa parte aqui do lacinho. Não precisa dar várias voltas na linha, é só mesmo amarrar e tá pronto. Aí, depois de amarrar a linha aqui, é só pegar as meias pérola, ó, duas meias pérola e colar aqui, bem aonde tá a linha que vocês amarraram. Só colar ela aqui e fica pronto, igual o outro lá. Aí, meninas, pessoal, já colei aqui meus coraçõezinhos no meio das flores e já ficou pronto pra gente colar ali na sandalinha. Mas antes da gente colar ali na sandalinha, ficou faltando eu mostrar pra vocês uma parte que vem aqui, que é pra gente colocar a fivelinha. Então, eu já vou ensinar vocês a fazerem. Aí, aqui, pessoal, nesses três pontos em que a gente coloca junto aqui, ó, nós vamos vir nesse primeiro aqui, ó, que aqui é um, dois, três, né? Então, nós vamos vir aqui no primeiro, ó, e vamos amarrar a nossa linha aqui nele. Vou amarrar a minha linha aqui. Aí, eu amarrei aqui minha linha e deixei aqui um pedacinho, que é pra mim depois fazer uma voltinha de ponto baixíssimo. Então, eu já deixo aqui um pedacinho sobrando aqui no começo. Aí, pessoal, lá onde eu amarrei minha linha, eu faço duas correntinhas, faço um ponto baixo. Vou no próximo ponto, faço mais um ponto baixo. Aí, venho no próximo ponto e faço mais um ponto baixo. Agora, eu faço uma, duas correntinhas, viro o meu trabalho e faço três pontos baixos, ponto sobre ponto. Aí, faço duas correntinhas novamente, viro o meu trabalho e faço uma última carreira de ponto baixo, com a mesma quantidade de pontos. Três pontos baixos. Um. Dois. Três. Agora, eu vou cortar a minha linha aqui e já volto pra gente fazer a carreira de ponto baixíssimo aqui. E aí, aqui, pessoal, com aquele pedaço de linha que eu deixei, quando eu amarrei, eu deixei um pedacinho assim, um pouquinho grande. Eu venho aqui, ó. Pego ela e vou fazer minha volta de ponto baixíssimo aqui em volta desse... Dessa... Partezinha de crochê que eu fiz, ó. Vou aqui, ó. Venho e dou a volta até chegar aqui. Sempre com ponto baixíssimo. Então, pessoal, ó. Fiz aqui minha volta de ponto baixíssimo e ficou assim. Aí, com a mesma linha que eu tava fazendo lá, a volta de ponto baixíssimo, eu não corto ela. Eu só coloco ela aqui pra trás. Que eu já venho com a minha fivelinha já pra costurar ela aqui, ó. Só aqui, ó. Nós vamos colocar ela aqui e vamos costurar. Quem não quiser colocar a fivelinha, pode colocar o botãozinho aqui ou pode colocar velcro. Aí, na hora de costurar, é só passar a linha assim, ó. De um lado e do outro, várias vezes, pra não ter perigo da linha quebrar, né, ó. Só ir passando assim e vai ficar pronta essa parte aqui da sandalinha. Então, pessoal, costurei aqui, ó. E ficou assim, essa parte aqui em que vai a fivelinha. Depois, é só passar essa parte aqui na fivelinha pra botar e fica pronta. Agora, nós vamos pra parte de decorar ela. Ó. Nós vamos colar as duas flores aqui. Ó. Colar uma aqui. E cola a outra aqui mais embaixo, ó. Igual tá nessa outra aqui. Aí, na hora de colar, pessoal, vocês procurem sempre colar com uma cola que fixe bem, que não solte. Pois é pra criança, né? Então, como a criança coloca muita coisinha na boca, aí pra não ter perigo, eu vou colar com uma cola bem... Que cole bem. Aí, depois de colar as duas florzinhas, vocês vêm, pega quatro meia pérola número cinco e cola aqui assim, ó. Ó, do jeito que tá essa aqui. É só colar, não tem segredo. Lembrando que as florzinhas vão nessa tirinha aqui, ó, mais de trás, não nessa aqui da frente. E pra fazer a vermelhinha, quando o lacinho já estiver pronto, é a mesma coisa. Vocês vão pegar o lacinho, vão colar ele aqui de ladinho, vão colar duas meia pérola aqui e quatro meia pérola aqui, ó. E aqui também é só colocar a fivelinha, o botão, o velcro que vocês preferirem colocar. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.